Minha gente, minhas palavras, vou começar pela água de novo. Graças a Deus eu tive essa semana uma notícia boa, que o meu pedido no aumento do volume da água, a gente conseguiu, já vai ter agora na próxima manobra do dia 3, nessa próxima segunda-feira, que é quando a água está de volta em Cachoeirinha, o aumento solicitado por mim. Também, essa semana, fui muito procurado pela população a respeito das contas de água, e tratando que tinha se dirigido a compesa, a população, e que estavam sendo feitas. Mas que, na realidade, o interesse da população não é de deixar de pagar as contas, e sim receber a água. porque fui muito questionado que a taxa de água é em torno de 40 reais da compesa, e hoje, sendo vendida aqui na cidade, uma bombona de mil litros é o valor de 40 reais. Então, a população relatando que não era interessante o cancelamento da água, interessante seria a água chegar. Então, cheguei a um consenso que, para a água chegar, tem os cantos altos que não chegam. Vai ter o volume da água, pode ser que chegue mais algumas, mas em todas a gente tem a consciência que não vai chegar. E um caminhão-pipa só para abastecer toda a Cachoeirinha, a parte alta, um caminhão-pipa para quatro cidades, é impossível abastecer. Então, vendo essa dificuldade, estou fazendo o pedido hoje de um caminhão-pipa só para a Cachoeirinha, para que, em um período que esteja chegando água, nas casas que não chegarem, por algum motivo de não chegar pela pressão da água, que faça o abastecimento no caminhão-pipa, e as pessoas são as que me reivindicaram. Léo, peça que bota com um caminhão-pipa e a gente paga a água, paga os 40 reais, que seja metade de um caminhão. Então, esse é o pedido que eu estou fazendo hoje, para a gente tentar, e espero que a Compesa atenda, feito, eu já fui atendido. Vou cobrar, está entendendo que é o meu papel, está cobrando o que a população nos pede, o que a população está passando a dificuldade, mas entero até as palavras do meu companheiro Lula para resolver de uma vez só o papai do céu, não tem outro. Não, eu, vereador, não prefeito, não governador, é o papai do céu mesmo quem resolve. Queria também deixar aqui uma palavra aqui, que estive esse fim de semana com o prefeito, inclusive até já doente estava, e conversando a respeito de água, de saúde, de segurança. Estava até programado para vir hoje, não deu, o Lulinha já disse aí, mas confirmado é dia 10, que vai estar. E até, eu não tinha ciência disso, e até algumas pessoas perguntavam se estava tendo apoio, a polícia, de alguma forma, e ele deixou claro, eu acho que alguém, algumas pessoas já sabem, e a polícia também já sabe, do apoio que o prefeito vem dando à polícia, na questão de alimentação, está disposto a ajudar a polícia com a alimentação, com a municipal, a que trabalha aqui, com a que vem de fora, feito o BEP, ROCAM, está disponibilizando alimentação para eles, hospedagem, se for preciso. Então, gostaria de agradecer até essa atitude do prefeito, porque, querendo ou não, a polícia precisa ser de apoio.